E aí, vamos atrás da próxima vítima, Leandro Barbosa, é você mesmo, e aí, cara? Maravilha ou não? Tudo em ordem? Beleza. E aí, tá com medo ou não? Tô nada, velho. Deixa eu ver, faz assim. Olha que beleza, o cara tá pegando. Nossa que a gente fica aqui atrás, né? Ô Leandrão, você não é desses caras. Não, não, você não. É doido. Vamos lá, porta de pé na porta do avião, mãos no seu equipamento. Cabeça bem alta. Se sentiu fora do avião, o que você tem que fazer? Isso aí que você tá fazendo, mas intensificando a cintura lá pra frente, beleza? Ok. Maravilha, fiquem desse jeito. Vou repetir mais uma vez que aqui tá escrito, divirta-se, inglês. Beleza? Divirta-se, moço que não tá estudando inglês, hein? Aí, de repente, alguém vai começar a bater aqui, o que que você faz? Abre os braços e relaxado pra tudo ir. Como é que vai, Leandrão? E aí, Inácio? Parabéns! Naquela hora de desespinhar, já passou? Já era, né? Já passou, já? Vamos fazer um rolê, nem um rolê de avião? Eu, ele já passou, caramba! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! Aê! Vamos! 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 É nóis, vamos! É nóis! Vem, Paulo! Vem, Paulo! Vem, vamos! Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Um prazer levar você, cara É nóis, foi louco, foi louco, brigadão, velho Parabéns E é o seguinte, Skydive Boituba Alegria, diversão e segurança Com certeza Vem pra cá Vem na vinha Valeu